Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Movimentos da Semana, hoje o vídeo aqui do canal que é autoexplicativo, então basicamente o que a gente fala aqui é dos movimentos que foram feitos no portfólio na semana, essa semana a gente não teve nenhum movimento, sempre lembrando, parceria com a Warren, como vocês podem ver aí pelo logo, a live de sábado também patrocinada por eles, a gente teve a live ontem, no sábado, então aqui embaixo a gente tem ali o link para a Warren, para justamente poder abrir conta, é gratuito, então super fácil de fazer, para testar justamente o novo homebroker deles, os fundos temáticos, aí tem o fundo temático de games que eu acho bem interessante, com travamento cambial, e daí justamente se fizer pelo linkzinho aqui do vídeo que está ali embaixo, acaba dando uma moral aí para o canal, então é sempre super positivo. A gente teve continuidade nos movimentos para o cliente novo, então justamente o portfólio continuando ali na tomada de forma, agora com 47% do portfólio alocado e a gente teve justamente a entrada em via nos R$3,98 para o cliente novo. E o que eu vejo, passando para o que interessa, o que eu vejo como o mais interessante nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 18 de fevereiro, a análise, lembrando sempre aqui na descrição de todos os ativos que são comentados aqui, já feita, Burger King, a tese novamente bem alinhada, para a retomada da economia presencial, a continuidade dessa parte da economia, da recuperação dessa parte da economia, é o que é bem positivo, que deve afetar muito positivamente o ativo, deve entrar na carteira do cliente à medida que a gente vê ali uma melhor precificação, mas acho sim que vejo como muito descontada. Boa vista, quedas completamente injustificadas, dado que a operação vem muito bem, com a tese muito alinhada, justamente naquele direcionamento de virar ali uma operação de data analytics, de análise de dados. A Mega, a antiga ômega geração, agora a ômega energia, com a tese super alinhada, vinculada ao setor de energia sustentável, vejo como muito positiva a operação, está desconto no preço sem justificativo, especialmente com ela atingindo um tamanho absurdamente maior do que tinha antes, está com ainda muito espaço ali para aumento da operação. Ocean Pact, sem racional para queda forte, ela vem recuperando um pouco mais recentemente, ainda assim extremamente descontada, forte investimento e operacional financeiro muito positivo, a tese muito alinhada do ativo para o médio e longo prazo bem positivo. Multilaser, preço extremamente descontado, o cliente já tem essa operação inclusive, está a operação bem alinhada, preparada para crescer aí, à medida que a gente vê um retorno mais robusto da economia, os estoques preparados, algum contrato ali com o governamental que acaba ajudando a operação, bem positivo. A log, a operação vinculada a e-commerce, o que é bem interessante, um crescimento muito agressivo com o plano de todos por 1,5, que já é um aumento do plano de todos por 1, isso tudo explicado na análise, o preço descasado do potencial da operação. Neo Grid, mais uma que tem uma derretida aí, que não faz qualquer sentido, dado a operação que vem bem positiva, com um pipeline bem interessante de M&A, de compra, de fusão e aquisição de novas operações para poder adicionar ferramentas aqui, fazendo devagar, fazendo com calma, de uma forma que eu acho que é bem positiva, não tem porquê acelerar esse processo, fazer a análise bem feita, e deve sim, o fato de estar vinculado ali à cadeia de supply chain, cadeia de suprimento, é algo bem positivo, é algo que é bem em voga hoje em dia, dado a dificuldade que a gente teve com a pandemia, ainda está tendo, no que tange esse tipo de questão, de cadeia de suprimento. A Fleury, única operação de saúde que eu tenho no portfólio, eu vejo como a coisa mais interessante que tem em saúde no Brasil, nesse momento, o One Stop Shop, derretimento, então o preço descontado e a operação muito interessante, o genômico ali desenvolvendo a operação com Einstein, e por aí vai, é a operação muito, muito positiva, análise no canal com uma expansão bem positiva que vem tendo nesses últimos trimestres. No setor de construção civil, Melnick, com preço extremamente descontado, e Cirela está passando pela mesma situação, um delta menos descontado, dada a operação vinculada à faixa de renda mais alta, via abaixo de R$5,00, muito positiva, a gente viu ela passar abaixo de R$4,00 hoje, ontem, desculpa, sexta-feira. Então, assim, tranquilo com o andamento da operação, a operação deve se aproveitar justamente do retorno da economia presencial, tem feito todo o movimento de gerar novos motores de crescimento, a parte financeira, a parte logística, muito positiva, a operação como um todo, acho que o médio e longo prazo bem interessante. Neoenergia, que teve análise feita na sexta-feira, com a operação extremamente bem linhada, uma evolução muito positiva no que tange a SEB, a continuidade dos investimentos e melhoria do preço, sendo algo bem positivo, a gente teve um trimestre um pouco mais duro ali, mas nada que, de fato, incomode a operação como um todo. E GTI11, a volta da economia presencial muito positiva para a operação, naquela mesma lógica do Burger King, diga-se de passagem, Burger King, Guararapes, Iguatemi, todos têm algum vínculo ali com a economia presencial mais forte, o nicho de alta renda protege a perda de uma salarial que ajuda ela, e o Iguatemi 365 é algo bem positivo para a operação poder justamente diversificar as fontes que ela tem ali de contato com marcas novas, de contato com cliente, de venda e por aí vai. Naturalmente, os shoppings ali já são centros de distribuições muito bem localizados por natureza. E por último, é o Doutor Prev, na faixa dos R$12, ótima para um movimento de menor prazo, imagino eu. Obviamente, temos que ver o que vai acontecer, mas vejo a operação como muito segura, muito garantida. E ir para um movimento de curto prazo de 20%, 30%, algo bem óbvio, bem interessante ali. O link da Warner aqui embaixo, como sempre, só ir lá, dar uma clicada ali, abrir conta, Homebroker novo, fundo de games com trabalhamento cambial, quando faz aqui pelo canal, dá uma moral para a gente, é sempre positivo. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Insta, roubo investindo com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e a gente se fala amanhã, na live de segunda, às 8 da noite, até às 10. Estão duas horas direto, tirando dúvida. Valeu, galera. Beijão para todo mundo. Isso aí, até amanhã.